Um idoso foi atropelado por um ônibus de transporte coletivo hoje à tarde em frente ao terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Segundo testemunhas, o homem de 78 anos atravessou fora da faixa de pedestres e o motorista não teve tempo de desviar. A vítima teve ferimentos graves nas pernas e foi levada ao hospital das clínicas. Em nota, o consórcio pró-urbano disse que o ônibus foi substituído imediatamente, sem prejuízo aos passageiros.